Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Carla Cristina e o nosso vídeo de hoje é dando dicas para quem tem interesse em começar nessa arte maravilhosa que é o nosso crochê. Os materiais necessários. Então, vamos lá para nossas dicas. Vamos lá, dar início aqui aos nossos materiais necessários para quem está começando nessa arte. Vamos precisar de uma tesoura, agulha de tapeçaria, agulha e fio, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho de cada um. Vamos lá. Aqui, meus amores, a tesoura. Vamos deixar uma tesoura separadinha para fazer o nosso crochêzinho. Deixar aquela tesoura somente para fazer o crochêzinho, certo? A agulha aqui, ó, de tapeçaria. Ó, vou mostrar bem de pertinho aqui, ó, todos os detalhes. A diferença aqui, ó, da agulha de costura, é uma agulha de costura, porém, aqui nessa parte, é mais larguinho para passar o fio 4 e o fio 6, ó. Número 14, tá? Número 14, agulha aqui, ó, de tapeçaria. Bem de pertinho. Por que eu tenho que ter essa agulha, professora Carla? Para fazer os arremates, porque o acabamento é fundamental nas nossas peças. Temos que caprichar. Combinado? Agora, vamos falar um pouquinho da agulha de crochê. Essa daqui é de alumínio aqui na ponta e o cabo dela emborrachado. Essa numeração aqui é 3,5. Eu tenho uma totalmente aqui, ó, de alumínio. Ó, foi a minha primeira. Eu tenho ela guardadinha, ó. Totalmente de alumínio. E ela aqui é número 3, ó. É da Círculo e é número 3. A Círculo tem uma gama bem grande, com diversas agulhas, tá? Mas eu deixei essas duas aqui pra mostrar para todas vocês e depois eu vou mostrar a 4. Então, vamos lá. Pra quem está começando, vamos trabalhar com a agulha número 3 pro fio 4 e a 3,5 pro fio 6. Até mesmo a 4, que é essa daqui. Certo? E temos a 2,5. Pro fio número 4 também, certo? Vamos sempre pegar uma numeração maior. Se tá indicado trabalhar com a 3,5 no fio, vamos trabalhar com a número 4. Sempre quem está começando nessa área, o pontinho é apertado. Então, pra ficar certinho o trabalho, ficar exatamente como no vídeo, temos que trabalhar com uma numeração maior da agulha. Certo? Então, ó, observem o que eu estou falando aqui, que é bem importante e faz toda a diferença na hora que estamos lá executando a peça. Pra quem está começando, iniciou uma capa de vaso. Pra capa de vaso chegar naquele tamanho que foi falado lá no vídeo, precisamos, pra quem está começando, sempre fazer com uma numeração maior. Se tá indicando a 3,5, vamos trabalhar com a 4. Certo? Sempre uma numeração maior, pro ponto ficar do mesmo tamanho, tá? Porque quando estamos começando nessa área, eu mesmo quando comecei, meu ponto era bem apertadinho. Chegava a fazer calo aqui nos meus dedos, porque eu fazia bem apertadinho. E depois, com o passar do tempo, fazendo sempre, às vezes eu fazia umas amostrinhas assim, e o ponto foi ficando perfeitinho com o passar do tempo. Estamos cada dia mais aprendendo. Então, vamos trabalhar sempre com a numeração da agulha maior. Agora, eu vou falar aqui um pouquinho do fio, depois eu volto a falar aqui das agulhas. Temos aqui o de cone, né? E o novelo. O de cone, temos o apolo. É um fio excelente, já temos aqui o tapete rústico no canal, feito com apolo, ficou maravilhoso. Então, vamos lá. Esse aqui, um fio 6. Indicado pra trabalhar aqui com o fio 6. Agulha 3,5. Sempre faço com a 3,5. Professora Carla, eu estou aprendendo, iniciando. Aqui, ó. Ou pra quem tem um pontinho apertado. Agulha número 4. Combinado? Vou indicar 3,5, vocês vão fazer com a 4. Certo? Aí fica certinho, até mesmo as capinhas de vaso. Sempre vamos fazer com a 4. Que aí o ponto vai ficar certinho, vai bater o tamanho exato. A dica. 3,5 faz com a 4. Pra quem está iniciando nessa área. Temos o fio aqui, número 4. Vamos trabalhar com a 2,5, sempre de costume. Pra quem está iniciando, agulha número 3. Certo? Numeração 3. Sempre uma mais. Fio 4. Pra quem está iniciando nessa área. Numeração 3. Fio 6, numeração 4. Combinado? Por quê? Quando estamos iniciando, a tensão do ponto, ela fica bem apertadinho. Fica até aquele tapetinho bem durinho, bem estático. E depois, com o passar do tempo, ele fica uma peça maleável. Já fica aquele crochêzinho bem maleável. Então, essas dicas vão ajudar muito a todos vocês. Pra quem está começando mais ainda. E vai ajudar muito nas peças. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, eu vou falar um pouquinho da agulha de tapeçaria. Onde vocês encontram essa agulha aqui de tapeçaria? Em loja de costura, em bazar. Ela é bem fácil. O nome, às vezes, parece ser difícil, né? De tapeceiro. Vocês sempre me perguntam. Mas, é uma agulha de costura, tá? Em armarinho onde vende os fios, tá? Os noveiros, vocês encontram com facilidade. E o número é 14, tá? Não é difícil de achar. É bem fácil de achar. E a numeração aqui é 14. Temos outros... Outros fios, tá? Mas, hoje, eu falei aqui exatamente do fio 6 e do fio 4. Especificamente pra quem está iniciando nessa área. Depois, eu vou fazer uns outros vídeos. Somente de fios. Depois, faço um somente de agulhas, tá? Mas, agora, foi realmente só pra mostrar os materiais necessários. Que precisamos pra começar nessa arte abençoada que é o crochê. Eu vou ficando por aqui com as nossas dicas. Volto com outras dicas. Espero que todos vocês tenham gostado. Beijos. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus